Oi gente bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal em que eu vou fazer hoje uma cafta que fica uma delícia uma receita aí muito conhecida ainda vão fazer um molho peso de hortelã que é uma combinação sensacional vocês vão ver é show de bola mas antes eu quero pedir para você já deixar o seu like que ajuda o nosso canal a crescer deixe um comentário também dê sugestões aí de receitas que vocês querem ver aqui no canal e também compartilhe com os amigos e se inscreva se você é novo por aqui então chega de enrolação e vamos começar E aí vou começar fazendo o molho pesto de hortelã e aqui é muito bom o molho pesto de hortelã é muito simples eu vou acrescentar todos os ingredientes na medida certa e vamos bater aqui no processador até misturar bem e aí reserva e vamos fazer a cafta e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Eu vou cortar agora a castanha do Pará e aqui você pode cortar do tamanho que você achar melhor Se você gosta de sentir o croque croque da castanha, você deixa em pedaços maiores, beleza? A salsa também que não tem mistério, gente, é só dar uma picadinha e tá pronto A cebola eu vou picar bem pequenininho porque nós vamos pilar junto com os outros temperos, ok? Eu vou colocar primeiro as sementes de coentro Pra gente poder desfazê-las junto com o tempero baiano e a canela A páprica defumada e a pimenta síria Um alho também, se você quiser cortar ele também pra poder pilar, pode ser, tá? E a cebola E a cebola Estou acrescentando aqui os temperos do pilão na carne moída A castanha do Pará Raspas de um limão E a salsinha picada Como o patinho é a carne sem gordura, eu estou acrescentando duas colheres de sopa de azeite de oliva E agora aqui é só a gente misturar bem até incorporar todos os ingredientes Agora eu vou moldar as captas aqui Eu estou utilizando uma colher de sorvete Pra poder ficar uma medida padrão Pra que fique todas do mesmo tamanho, beleza? E aqui você pode fazer compridinhas Se você preferir elas de bolinha, também pode ser Fica aí a seu critério Eu vou começar fazendo as captas aqui num grill Mas pode ser também numa panela antiaderente Estou colocando sal agora Porque não coloquei na hora de amassar Mas por opção mesmo Porque eu prefiro assim Pra não desidratar a carne Mas se você preferir já salgar na hora de amassar Tá tudo bem, tá? Aí a parte que eu salguei eu coloco pra baixo, né? E aí o tempo de cocção também vai de acordo com o gosto de cada um, né? Se quiser mais bem passado, deixa mais tempo Mal passado, menos tempo Aí vocês viram que eu coloquei a parte que eu salguei virada pra baixo E aí eu já vou e já salgo por cima também E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Agora eu vou servir aqui numa tábua que eu montei com uma salada, um molho pesto e a coalhada seca que eu vou deixar o card aqui que foi a última receita que eu fiz. Espero que vocês façam aí e me contem o que vocês acharam e me deem o feedback que eu amo ouvir os comentários, as sugestões de vocês. E é isso, obrigada e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto